Olha só, pessoal, questão 1, Fundação Getúlio Vargas está assim. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que, exceto pelo fato que elas são, assim é o original, né? Pessoal, já vou perguntar para vocês de cara aqui, ó. Olha só, eu li porque há uma tendência de colocar D no Brasil em tudo como se fosse culto, né? Disseram, eles disseram de que viriam. Não, eles disseram que viriam, disseram isso. Alega-se de que? Alega-se isso. Alega-se que? Mas olha aquela troca ali, ó. Se eu fosse trocar, será que eu trocaria por isso? Será que eu trocaria por disso? Será que eu trocaria por nisso? Só aquele final. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato isso, exceto pelo fato disso, exceto pelo fato nisso. Excelente, excelente disso. Olha que interessante, olha que legal. Se deu disso, como vocês já me disseram aí, significa que eu tenho de colocar de que é. Nota, exceto pelo fato, então aqui, ó, pelo fato de que elas, elas são. Muito bem, perfeito. Então vamos lá. Letra A. As pessoas mais felizes, vírgulas, são aquelas. Ah, e aquele, nota, mudamos de banca, hein? Mudamos de banca e o eu aqui foi o mesmo. Qual? A colocação de uma vírgula entre sujeito e verbo. Agora é FGV. Mudamos de banca e nós temos aqui o mesmo tipo de erro. Então as pessoas mais felizes são aquelas que não têm, o tem está correto, elas não têm, então está certo. Nenhuma razão específica para serem felizes. Aí a vírgula corretíssima, pessoal, porque o que eu vou fazer aqui é uma ressalva, uma ressalva, vírgula corretíssima, com o valor de um comentário, né? É certo, então ali é um comentário em forma de ressalva, beleza, comentários a gente coloca, pessoal, com vírgula ou travessão, poderia ser um travessão aqui, ou até entre parênteses, enfim. É certo pelo fato de que, corretíssimo aqui, ó, de que elas são. Então, está errada porque colocou-se uma vírgula entre sujeito e verbo. As pessoas mais felizes são aquelas, ó, agora sem pontuação, perfeito, que não têm nenhuma razão específica para serem felizes. Faltou a pontuação aqui, ó, faltou a vírgula, faltou a travessão, porque, é certo pelo fato de que elas são, é um comentário, faltou a pontuação. Além da pontuação, faltou o D. Faltou o D. Fato disso, né? São mais felizes aquelas pessoas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto, ó, a pontuação correta, pelo fato, faltou o D. De que elas são, pelo fato disso. Dinamarca. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, vírgula correta, exceto pelo fato de que elas são. Equador, as pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, ou para ser felizes. Professor, mas não tem que ser para serem, pode ser para ser felizes, porque são as pessoas, ó, não tem que ser serem, 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 ali está ser feliz. Ó, isso aqui, pessoal, é infinitivo. Em relação a concordância, concordância, regra geral, é opcional, tá, opcional. Existem ressalvas, existem poréns, existem observações. Quais são as observações em relação a concordância opcional? Ou seja, aqui, ó, poderia ser para ser ou para serem. Para ser ou para serem. Está se referindo a quem? Está se referindo, pessoal, às pessoas mais felizes. Não tem nenhuma razão específica para ser ou para serem felizes. Tanto faz, beleza? Mas, observações. Observação número 1. Ambiguidade. Para evitar a ambiguidade, aí é essencial que eu flexione ou não. Então, por exemplo, o professor, o professor liberou os alunos para, agora eu vou colocar o infinitivo, aqui é para a ambiguidade, para ir ou para irem, embora. Em termos de ambiguidade, se aconselha a flexão ou não. Então, por quê? Quando eu coloco aqui o ir, pessoal, aí eu ligo ao professor. Quando eu coloco aqui, pessoal, irem, aí eu ligo aos alunos. Então, evitar ambiguidade. A outra, pessoal, o outro caso é sujeito ao lado do infinitivo. Por exemplo, se eu colocar aqui, isso será bom para eles fazerem. Como o sujeito está bem ao lado, e isso será bom para eles fazerem, o ideal é a flexão, o ideal é a flexão, para não ficar assim, ó, isso será bom para eles fazer. Até há alguns que aceitam, mas sujeito ao lado, eu vejo aí, inclusive nessas bancas que nós vamos aí fazer questões, a flexão, tá? Sujeito ao lado. Mas, voltando ali, o sujeito não está ao lado, tá bem longe, as pessoas mais felizes são aquelas, pessoas são aquelas que não têm nenhuma razão para ser ou para serem felizes. Correto o infinitivo, flexão ou não. Vírgula aqui correta, vem, pessoal, a ressalva em forma de comentário, ok? Exceto pelo fato de quê? Pelo fato disso, correta também. Difícil, pessoal, Equadora, não sei quem acertou, essa aí difícil. Ela cobrava de vocês, a questão cobrava vários conhecimentos, né? Acertaram a número 1? Agora, claro, FGV é um pouco diferente o estilo, né? Na ambiguidade, embora os dois estejam corretos, sim, está correto o irem, a flexão, ela vai nos dar a ideia de quem é o sujeito. As duas formas estão corretas, as duas formas estão corretas, tá? A única diferença é que ela vai nos marcar se o sujeito é professor ou o sujeito é aluno. Deixa eu voltar aqui, tá bom? É um pouco diferente, a FGV já muda, já muda, tem que acostumar. Enfim, estamos ali, pessoal. Primeira questão, cadê, cadê? Letra E de Equador. Tá bom? Tchau, tchau, tchau.